E eu prometi, veio lá do Iso da Santos, então sabe o que eu vou falar aqui. Tá caindo aqui primeiro? Então tudo bem, fica por aqui. Vamos falar sobre a relação Santos e WTorre, que deu uma estremecida pelo que eu tenho de informação, e o que vai acontecer no Conselho Deliberativo hoje com relação a este assunto, tá? E terminando aqui, corre lá pro Iso da Santos, que eu falo das contratações que o Peixe deve anunciar a partir desta terça-feira, tá bom? Então, eu sou Fabiano Farah, aqui você está no Iso da Santos Debate, então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comenta, subiu no telhado WTorre? Sim, não, e por que? O que você acha? Comenta aqui, que é uma demora do cacete, é uma demora do cacete, né? A gente viu no começo da gestão Marcelo Teixeira, essa novela já se arrasta há muito tempo, eu já passei a acreditar demais quando eu entrevistei, na época da gestão André Zuedo, negociou na WTorre Entretenimento, Cláudio Macedo, que não é nem mais ele que está nas negociações, e quando ele falava 99% e tal, aí depois veio a pandemia, encareceu, enfim, aquele monte de desculpa, e a arena ficou como cortina de fumaça pro rebaixamento do Santos, que viria dois anos depois, né? Durante três anos foi uma cortina de fumaça. A atual gestão pegou o caso da Navarena e entendeu que a Vila Belmiro é o templo sagrado, que é uma arma fundamental pro Santos, mas que não dá pro Santos oferecer pra sua torcida só 13 mil, 14 mil lugares, que o Santos precisa oferecer muito mais, e tem gente que questiona, 30 mil é pouco, olha só, na baixada é ruim, mas entendam que em São Paulo, o Santos seria a última prioridade, né? Em termos de tabela, porque os times de lá, quando joga um time grande lá, não pode jogar o outro, e a tabela é toda feita pra que isso aconteça, né? Então o Santos seria a raspa do tacho, por isso até que o Santos não insiste tanto na questão estádio em São Paulo, mas eu entendo que deva jogar mais em São Paulo, né? Provamos isso no Campeonato Paulista, se o Santos tiver um local pra jogar que tenha 100 mil lugares em São Paulo, nós vamos botar 100 mil santistas, tá? Essa é a verdade. Mas vamos pra nossa realidade. A arena tem que ser na Baixada Santista, tem que ser na Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira já disse, tem que ser onde é a Vila Belmiro. Ele estudou o terreno da entrada da cidade, que é hoje o CT Meninos da Vila, e não ia ficar legal. Estudou outros terrenos, eu cheguei a sugerir aqui no canal, o terreno grande, que tem um mercado em Santos, onde eu sempre fazia vídeo, inclusive não tô fazendo mais vídeos, porque o meu celular quebrou, já pedi um novo, vai chegar em sete dias, então tô fazendo vídeo pelo computador, por isso o formato é diferente aqui, né? E vem se amarrando. E aí, no começo da gestão, eu achei lá pra março, março, abril, foi entregue na Prefeitura de Santos um projeto, um novo projeto, readequado, pra 25 anos, com capacidade pra pouco mais de 30 mil pessoas, enfim, lá da Nova Vila Belmiro. E tá tramitando na Prefeitura, deram prazo de seis meses na época, a Secretaria de Obras. Seis meses, seis a oito meses e tal. Nós estamos dentro do prazo dos seis a oito meses. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, e o que será discutido, na reunião do Conselho Deliberativo, esta noite, na Vila Belmiro, é que o relacionamento entre Santos e W. Torre deu uma estremecida. Porque justamente o Santos teve que começar a pensar na Série B, passou por maus bocados quando saiu do G4, focou as atenções para o campo e bola, para o futebol profissional, e deixou o caso rolar. Eu já falei pra vocês, eu tenho a impressão, eu, Fabiano Farah, tô falando, eu tenho a impressão, essa MOL vence em setembro de 2025. Eu já falei, fiz um vídeo aqui pra vocês falando. Se o Santos fizer com qualquer outra construtora nesse período, tem que pagar uma multa de quase 10 milhões de reais. Fora desse período, o Santos pode realizar com qualquer outra construtora. O presidente Marcelo Teixeira nunca escondeu que sempre correu em paralelo, observando alternativas para a construção da nova arena, da Arena Vila Biomiro, por outros setores. Porque ele quer atender o clube. E realmente ficar na mão de uma W-Torre durante 25, 30 anos é complicado. Olha o Palmeiras o que sofre aí, ele citou isso várias vezes. Mas o que vai ser colocado pro conselho hoje é o que tá acontecendo nessa relação que tava estabelecida, começou estremecida, com muitas divergências, depois foram se ajustando, e agora parece que se distanciou de novo. E só essa reunião do conselho vai mostrar ao torcedor, e por isso que nós estaremos lá colhendo informações com conselheiros, com pessoas que participarão, porque isso será perguntado à alta cúpula Santista, que vai responder, não se furta a respostas, desse abalo, desse distanciamento com a W-Torre. Dessa possibilidade que haveria de começar a vender os camarotes premium, cadeiras premium, tal, e isso não vai acontecer, gente. Não vai, esquece, isso não vai acontecer. E aí vamos pra 2025, que tem mais sete meses de memorandia de intenções com a W-Torre, aí vamos lá tentar fazer pro aniversário do Santos, aí não deu, aí passa, tal. eu, Fabiano Fará, tenho a impressão que o Santos tá levando a banho-maria pra deixar passar. Gente, não foi feito estudo de pacto de vizinhança, não tem contrapartida pros bairros da Vila Belmiro, isso é um processo lento, demorado, não é fácil, não é só construir a Vila Belmiro que tem um custo, tem um custo demolir a Vila Belmiro, a atual Vila Belmiro, tá? Tem um custo, tem danos, tem que ter toda a contrapartida pras pessoas que moram no bairro, é muito complicado. E se isso deu uma estacionada, pra mim, é sinônimo de que subiu no telhado, molhou, não vai rolar. Pelo menos com a W-Torre. Eu entendo, aí vai uma opinião, que o Santos, voltando pra Série A, se organizando financeiramente, e teve recentemente reunião na Libra, onde o Paulo Braque, senhor do clube, representou o presidente Marcelo Teixeira, que deve falar até no conselho com relação à Libra, a oferta da Libra, tem a liga forte, e tem a Libra pra gestão dos clubes de direitos, pra disputar, ou verba, enfim, tudo isso, pra disputar os campeonatos, e tal, e entraria uma grana boa. Cara, eu vejo o Santos com capacidade de construir a própria arena. Eu vejo o Santos com capacidade de construir o próprio estádio. Com um processo licitatório de acordo com o estatuto, pra ver qual a melhor construtora, qual a melhor oferta, um estádio de qualidade, de repente, agiliza mais, porque aí a parte política corre melhor, em prefeitura, é um ano eleitoral. Então, cola tudo isso, é um ano eleitoral, não vai sair, gente, não vai sair, é um ano eleitoral. Vai ter que passar as eleições, pra ver quem vai ser o prefeito, se vai continuar, se vem outro, pra ver se quer, e o estudo, de impacto, de vizinhança, aí muda o legislativo que tem que passar pelos vereadores, pela aprovação, pra depois sanção do prefeito. Cara, é um processo longo. Nós estamos falando disso há três anos e meio. É um processo longo. Já falei, eu tenho uma matéria produzida pra colocar aqui, só vou colocar depois que acabar a série B. Eu tenho certeza que nada disso vai mudar até lá. Te explicando o custo e como faz pra se demolir a Vila do Amiro. O que é o estudo de impacto e de vizinhança? O que é a contrapartida pro bairro? O que deve ser? Conversei com especialistas, estou segurando porque o meu foco é o futebol, mas estou falando isso que vai ser pauta da reunião do conselho. Então não vou deixar você sem a informação, tá? Então, pra mim, molhou. Esqueçam Santos e W. Torre. Esta é a minha opinião, não é informação, minha opinião. Esqueçam Santos e W. Torre, vem ano eleitoral, nada vai pra frente agora, muda-se o legislativo, não sabe se vai mudar ou não o executivo, mas se recomeça, se restarta, né? E aí o teu plano de negócio pode ser alterado e aí já se passa o tempo e aí o Santos voltando pra Série A e no começo do ano tendo grana pra investir, tá vindo o Neymar aí de volta, pode vir o Ganso no começo do ano, o Gabigol descartaria, tô falando isso há muito tempo pra vocês, aí seria um outro Santos, um Santos diferente, né? Numa condição diferente, num momento diferente que poderia oferecer algo muito diferente ao torcedor, mesmo sendo na Baixada Santista, na Vila Belmiro, a Arena. Não é à toa que o Santos começa, e o Wagner Frederico deu no canal dele, começa a vislumbrar um Neymar para a atual Vila Belmiro, mais uma propriedade, mais uma grana, para dar uma segurada, né? Mas a reunião do conselho vai colocar você à par de tudo isso que eu falei. Eu dei algumas informações e mais opinião e tô lendo a opinião de vocês aqui embaixo. Pra mim, molhou, esquece, não é com a W Torre, pra mim, a diretoria do Santos se convenceu de que não é com a W Torre, só não externa isso porque há um memorando de intenções e há uma multa cara de 10 milhões de reais. Hoje, 10 milhões de reais pro Santos é muito caro, tá? E avaliou-se, na minha visão, de que a W Torre, né, não seria a empresa ideal pra que se construísse a nova Vila Belmiro. Não é descartado que o próprio Santos, né, tenha, faça com as suas próprias mãos, ou seja, escolha a construtora, tudo isso, óbvio, a anuência do conselho, e tal, pra reduzir os custos e acelerar o processo. Pra mim é isso, tá? Pra mim é isso. Tamo junto, vou estar acompanhando a reunião do conselho, então se inscreve aqui e ativa as notificações. Valeu, tchau. tchau.